No último dia 18 de fevereiro de 2019, aconteceu a tradicional acolhida aos novos alunos da FAPICOM. Realizada no auditório Tiago Aberione, a recepção dos calouros foi ministrada pelos professores Sérgio Andreucci, coordenador do curso de Relações Públicas, e Vanderlei Posti, que coordena o curso de Publicidade e Propaganda. O evento também contou com a participação do Corpo Diretivo, com a coordenação da Pastoral Universitária e com alguns funcionários e professores, como Cláudio Fatigat, que é responsável pelo Programa de Língua Portuguesa. Em um clima de descontração e interatividade, os calouros tiveram a oportunidade de tirar dúvidas e de conhecer um pouco a dinâmica dos serviços oferecidos pela instituição. Após o momento de bate-papo, os alunos fizeram um tour pelas instalações da faculdade na companhia dos coordenadores. Nesse ano, para o período matutino, foram abertas turmas dos cursos de Rádio-TV e Internet, Produção Audiovisual, Fotografia, Filosofia, Jornalismo e Produção Multimídia. E para o período noturno, Relações Públicas, Publicidade e Propaganda, Filosofia, Produção Audiovisual e Rádio-TV e Internet. O momento de acolhida tem o objetivo de fazer o aluno se sentir familiarizado com o espaço acadêmico, deixar de lado o nervosismo, a ansiedade e abrir espaço para fazer novas amizades. Afinal de contas, o ano está apenas começando. Sejam bem-vindos, calouros! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma